Nossa senhora! Nossa, eu fui muito alto agora. Ela tá mandando de queda, eu acho que não, né? Não. Nossa, dá pra subir mais ainda. Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo da volta do ar, que seja o Dino, galera. Saiu a DLC 9 com ela, vários bichos. Então, vamos trazer de volta o arco e o Sejudino. Que a gente vai ficar envenenado ali, moçada aí, mano. O bagulho tá louco ali, ó. O arco e o Sejudino, galera, a gente pega os dinossauros e age como se... Joga como se fosse ele na pele deles, tá? Vocês estão vendo que eu não tô ali totalmente como um dinossauro. Vocês estão vendo que tem um boneco ali meu, né? Mas é porque o mod foi descontinuado, galera. E até que ele seja atualizado, não tem como usar o mod que deixava a gente invisível, né? E pra parecer mais que a gente tá na pele do dinossauro. Mas, enfim, a gente vai agir como se tivesse... Ignorem o boneco ali, galera. Como se a gente tivesse invisível mesmo. E a gente vai jogar hoje com essa bichona aqui, certo? Pra jogar comigo, eu tô aqui com o meu parceiro e amigo, o Nick. Fala aí, mano. Fala, galera, quem fala? É o Nick? Tá com a voz baixa pra caramba, porque ele tá... E a gente vai mostrar pra vocês um pouco desse bicho novo da DLC Gênesis, galera. Gênesis parte 1, certo? Depois nos outros vídeos a gente vai trazer o resto. Dá um rolê aí, Nick. Vamos mostrar pra galera o estilingue, ó. Aqui tem um lugar ótimo pra estilingue, ó. Ó. Olha a árvore que tem aqui. Mas eu não esqueci de soltar. Fiquei pendurado. Meu Deus, que árvore... Nossa. Caraca, cê pegou a árvore lá no alto, véi. Foi. Vamos lá. Let's go. Uou. Nossa senhora. Uou. Nossa, eu fui muito alto agora. Uou. Ela toma dano de queda? Eu acho que não, né? Não. Nossa, dá pra subir mais ainda. Uou. O que tá acontecendo? Caraca, eu tô subindo muito alto, véi. A árvore não tem fim, véi. Como assim? Nick, a árvore não tem fim, véi. Eu tô chegando aí. Caraca, eu tô subindo o máximo que eu pude. Uou. Olha, não tem fim a árvore, mano. Caraca, eu tô no topo. Eu acho que eu tô chegando no galho final. Topo the world. Ah! Pulei lá de cima. Caraca, Nick, que loucura, véi. É muito legal esse locomovil com esse bicho. É muito legal, cara. Olha isso, galera. Só que tem que pegar as manhã, né? Porque ele é muito, muito molengão, doidão. Caraca, véi. Nick, eu tô no topo do mundo, véi. Eu tô subindo mais no topo do mundo. O topo mesmo, Nick. Nossa, galera, olha isso. Eu vou chegar acima do topo do mundo, então. A altura que a gente tá, véi. Caraca, que irado, véi. Eu tô na árvore mais alta do negócio aqui. Eu tô numa árvore bem alta também, cara. Nossa, eu tô vendo tudo aqui, véi. Nossa, eu vou dar um pulo lá embaixo, Nick. Nossa, tem cinco árvores assim. Nick, vamos dar um pulo até lá embaixo. Será que eles tão matando? Ó, três, dois, um e... Let's go! Nossa, ele parece todo molengão. Jerônimo! Nossa! Que da hora, Nick. Muito da hora mexer com esse bicho, véi. Olha isso. É muito legal, cara. O bicho deve ser muito da hora de jogar no survival, véi. Olha ele, cara. Olha ele, nossa. Que irado, véi. Caraca, achei um negócio aqui no meio do nada aqui, Nick. Uma torre, véi. Tá me vendo? Não. Ah, eu tô vendo a torre. Mas eu tô vendo a torre. Caraca, Nick. Que que é isso? Será que já é um lugar de voz? Caraca, que que é isso, véi? Que toda estranha, véi. Olha, tem um negócio pra corrigir, ó. É um dos pilar. É simplesmente um dos pilar, que é que nem os dos outros mapas. Eu fui repelido. Acabei de ser repelido. Eu acho que eu puxei. Ah, é, Nick. É um lugar de boss, eu acho. Nossa, deve ser um lugar de boss. Será que essa aranha é um boss? Não. É um mob normal. Tem um negócio lá no meio, lá. Tá vendo? Tô vendo. Eu tô aqui no meio. Tô vendo aí. Tô vendo aí. Que item será que spawna o boss? Bom, vamos lá. Ó, a gente tá com as aranhas que se chamam Bloodstalkers. São aranhas caçadoras, véi. Ó, House Bilingue. Olha que da hora. Eu não consigo puxar ele quando ele tá branco. Não sei porquê. Isso aqui é uma aranha, galera. Que ela tem uns negócios. Deixa eu dar um K aqui pra mostrar de perto pra vocês, ó. Ela tem uns... Ignora aquele boneco ali, galera. Tá vendo, ó. Ela tem uns... Umas navalhas na ponta das patas dela, ó. Que ela tritura o bicho, galera. Além disso, ela tem esse golpe aqui, né. Quando fica vermelho assim, ó. Tá mirando lá na casa do João, véi. Meu Deus, velho. Por quê, cara? Eu tenho um sapo na minha frente. Eu quero pegar o sapo. Ó, ó, ó. Tem um bicho vermelho aqui. Vamos lá. Ele fica... Ele fica roxo. Aí eu aperto e desvira roxo. Não fica mais roxo. Ele não fica roxo. Ele fica de que cor? A mira. A mira fica roxa. Tá, e aí? Ele fica de que cor? Aí fica branco. E aí eu não consigo mais atacar. Tá todo mundo branco. Tem uns que não dá. Eu tô vendo um sapo aqui, véi. Tô puxando. Tô puxando aqui, ó. Tô puxando. Ele precisa da nossa linha de visita. Ha, ha. Aí, galera. Acho que tem que segurar o botão, Nick. Acho que é isso. Tem, que é isso. O que você tem que fazer? O que você tava fazendo? Ele tava só apertando. Ah, eu é. Eu queria que acontecesse aqui. Agora tá todo mundo branco. Deixa eu ver como que faz pra ficar vermelho de novo. As mira, galera. Você mira. Ó lá, ó lá. Ó lá. Fica roxinho. Aí você só segura o botão. Aí ele puxa o bicho na teia e vai enrolando. Tá vendo que ele tá enrolando, ó? É um bicho muito assassino, véio. Não é à toa que ele tem blood no nome, cara. Ó lá. Matou, galera. O nada é de blood dele. Olha o que acontece enquanto você faz isso. A vida dele recupera. Nossa. Quando fica roxo, você pode apertar e segurar. Porque aí ela já tá na mira. Saia da mira. Ó lá, galera. É muito forte esse bicho, cara. Pra domar ele deve ser dificílimo, cara. Caranha, bloodstained. Vamos dar um rolê por aí, mano. Assassinátil. Nossa, olha o carno. O carnonzinho, ó. O carnon no meio da floresta, aí, ó. Será que dois bloodstalkers podem pegar de uma vez só? Um bicho? Além disso, galera. Além dessa habilidade dela de voar e de puxar os bichos. Ela tem uma habilidade com C, ó. E ela vira praticamente uma espadachinha, ó. Ela lembra muito aquele grilo que tem no Scotch of the Earth. Quem jogou tá ligado. Ó, vou pegar a antinha. Não peguei. Peguei o outro bicho lá atrás. Ela puxa, velho. Olha isso, cara. Ela puxa longe, cara. Imagina você tá andando e ela vai e te puxa, velho. Não tem como. O que você vai fazer da vida, cara? Um bicho desse solto. Né? Eu tenho quase certeza que ela prende em árvore. Tipo, ela fica escondida e aí ela vem. Como é que eles fazem isso aqui dos outros nem que eu deixo? Caraca, velho. Nossa, um monte de bicho aqui, mano. Nossa, vou morrer, Nick. Eu não sei o que você não. Eu tô nesse negócio roxo. Negócio roxo? É, esse... Ah, eu vou morrer, Nick. Meu Deus. Essa... Essa... Essa coisa roxa. Essa luz roxa, velho. O que você vai fazer? Ajuda. Nossa senhora, velho. Arrancou sangue pra cacete da bicha. Essa luz roxa aqui, ó. Tem uma falha. Eu não sei o que é isso. O que será isso? Ó, tá vendo? Onde? Tem a luz roxa aqui, ó. É, ó. Tem uma falha. Mas encontrei outra alteração na assimilação. E não acho que seja hora dos tempos. Ou melhor, eu vou pegar o piteiro no ar. Piteiro no ar. Venha pra cá, piteiro. Nossa, essa menina tá falando. Esse robô, velho. Meu Deus, cala esse robô. Olha aqui, House. Eu tô pegando o piteiro no ar. Sim. Vai lá, lá. Da hora, da hora. Ele tentando sair. Você viu? Ele tentando sair. O melhor que dá pra fazer, sim, é ele dar dano no bicho. Então dá pra você... O bicho segurar o que você quer capturar. E você ir atirando um dardo nele. Caraca, que bugado, velho. Bom, tá, galera. O jogo ainda tá meio maluco ainda. As Bloodstained estão aqui, ó. Bonita pra cacete. Certo? E esse foi o primeiro vídeo, galera. Da volta do Sejudino, tá? Do Ark Sejudino. A gente vai fazer todos os bichos da DLC. Vamos mostrar mais de um bicho por vídeo. Uns dois bichos. Certo? E depois a gente vai começar a fazer de mod que nem era antigamente. Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! E aí E aí